Olá! Bem-vindos à terceira parte da nossa retrospectiva de 2019. Antes de começar gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo, atrasado mas tá valendo. Hoje nesta retrospectiva, eu e a minha parceira Raquel, vamos relembrar as estreias e reestreias do SBT no ano passado. Então roda a vinheta! Como meu parceiro René disse, hoje vamos falar sobre as estreias e reestreias de programas e novelas no SBT em 2019. Então vamos começar com as estreias do ano passado. Estreias Em 6 de janeiro, aconteceu a estreia do programa, O Crime Não Compensa. Nas noites de domingo do SBT. O Pensa, hoje apresenta Anatomia do Crime. Em 16 de fevereiro, estreou no SBT a segunda temporada de Junior Bake Off Brasil. Brincadeira! Cupcakes! Que delícia! É uma das minhas especialidades. No dia 6 de março, estreou a segunda temporada da série A Garota da Moto. Agora Joana, nada de mal vai te acontecer. Eu sou capaz de qualquer coisa pra defender o meu filho. Em 11 de março, o SBT passou a exibir A Rosa dos Milagres, nas novelas da tarde. Que vão te impressionar. E nesta terça, um homem, dois relacionamentos. Em 16 de março de 2019, estreou no SBT o programa da Maísa. Mais ou menos assim. Onde eu tava mesmo? Cê tava rindo. Oito de abril, foi o dia em que estreou nas novelas da tarde do SBT, A Que Não Podia Amar. Do SBT. Pra pegar o dinheiro. Enquanto isso eu vou botar. 17 de agosto, em comemoração ao 38º aniversário da emissora, o SBT estreou o Topa ou Não Topa com Patrícia Abravanel. Topa ou Não Topa. E por fim, no dia 11 de outubro, o SBT fez sua última estreia do ano, com o programa Famílias Frente a Frente, apresentado por Tiago Abravanel. Sexta. A pressão da... Agora vamos às reestreias com o Renê. Reestreias. Em 5 de janeiro, reestreou nas tardes de sábado do SBT, a série que foi sucesso nos anos 80, Pássaros Feridos. Do tipo ambicioso. Eu trabalho pra ter dinheiro, hein? 7 de janeiro, foi a vez da novela Cúmplices de um Resgate voltar à grade da emissora. Música. Manuela e seus amigos já estão no caminho do sucesso. No dia 1º de abril, voltou para as novelas da tarde, a novela mexicana, A Dona. Casarmos o que é meu será assim. Valentina está sendo enganada. No dia 23 de julho, reestreou o Jornal da Semana. Música. 27 de agosto, foi a vez de, Abismo de Paixão voltar para, as novelas da tarde do SBT. Não nos abandone, senhor. A felicidade de muita gente. 6 de outubro, o programa, Poder em Foco, voltou à grade da emissora. Música. Jair Bolsonaro, neste domingo após o programa. E por fim, no dia 4 de novembro, a novela em um coração inteiro voltou para as dardes do SBT. O quê? Ela empurrou você? Fernando fica uma fera. No próximo vídeo, vamos falar sobre o Teleton 2019. Até semana que vem. Este vídeo foi produzido pelo SBTista Fanático. Teleton 2019. 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 Obrigado.